Olá, eu sou o velejador Lárcio Grael, queria saudar todos os associados do Yacht Club Guaíba nos seus 81 anos. Um clube que tem história, tem tradição, bons serviços prestados à vela brasileira. Estamos aqui em Angra numa regata de veleiros clássicos e celebrando a tradição da vela brasileira. Nada como lembrar esse clube glorioso, né? Então, dando aí um parabéns a todos vocês. Bons ventos. Obrigado, obrigado. Obrigado.